Nós estamos na Incosmetic 2015. Eu estou no estande da Color Mix, uma empresa que é especialista em pigmentos e que provavelmente é o responsável há muito tempo pela aquela pigmentação linda de toda a sua maquiagem. Esse é o meu lado, é o Alexandre. Ele é gerente comercial da empresa. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, tudo ótimo. Meu querido, vamos falar um pouquinho sobre a empresa para quem está do outro lado e quer conhecer um pouco mais? Sim, claro. Vamos falar um pouquinho sim. A Color Mix é uma empresa que tem aproximadamente 35 anos de mercado. Ela estava muito voltada para a parte industrial até 2011, 2012. Nesse período, a Color Mix começou a trazer algumas soluções para o mercado de maquiagem, de cosmético, home care. E a partir de 2012, com a entrada de uma das nossas maiores representadas, a Eckert, a gente vem adicionando mais e mais representadas nesse portfólio para poder oferecer para os nossos clientes as melhores soluções em pigmentos, efeitos. E a partir do último ano, também uma solução para toda a parte de reologia para os nossos clientes. Bom, agora vamos mostrar todas as novidades e lançamentos que a Color Mix preparou para você para essa feira? Agora eu estou com a Patrícia, que é do comercial da empresa, e ela vai mostrar tudo o que a Color Mix trouxe de novidade e lançamento para apresentar nessa feira. Não é isso aí, Patrícia? É isso aí, Manu. Então, para essa feira, nós trouxemos da Eckert alguns pigmentos novos de efeito na parte de mica sintética. Sim, Crystal Supernova Gold, que ele pode ser aplicado tanto em esmalte quanto em produtos corporais e principalmente maquiagem. Além disso, as três cores terrosas de mica sintética, que podem ser aplicadas em BB Cream, CC Cream, base líquida, assim como em esmalte efeito nude. Ainda, na parte da Eckert, temos também os borosilicatos de tamanho de partícula menor, que já seriam, dão um efeito furta-cor em produtos de uma maneira geral e também na aplicação de esmalte. Uma outra coisa que está muito em alta agora é o pigmento do efeito magnético. Então, aqui já seria, por exemplo, uma aplicação onde você consegue obter um efeito magnético, um efeito 3D, aplicando um top coat por cima. Essa outra aplicação já seria um esmalte normal que você passa, onde você pode pegar e esguichar a água e ele vai dar esse efeito diferenciado. E ainda, nós trouxemos de novidade para a Core Mix, a Nubiola, que são os ultramarines Blue, Pink e Violet, que é de uma empresa muito renomada e nós estamos começando a distribuir agora no mercado. Ou seja, você tem muita coisa bacana para apresentar o mercado, Patrícia. Eu já estou vendo que o leque é enorme. Eu sei que você tem um aplicativo também que é muito útil, não é isso? Isso, exatamente. Todas as informações, a parte técnica de pigmentos, para a parte de cosméticos que vocês quiserem, podem acessar esse aplicativo. Vai ter todas as informações lá. O nome do aplicativo é Color Mix Especialidades. Acessa lá. Nossa, Alexandre, depois de tanta coisa bacana que a Patrícia acabou de mostrar para a gente, eu tenho certeza que quem está do outro lado quer conhecer um pouco mais sobre a Color Mix. Vamos passar o site e fazer esse convite? Sim, o nosso website é colormix.net.br. Lá você vai poder encontrar todas as redes sociais. Eu faço um convite para quem não veio na Feira da Incosmetic, que entre lá. Lá você vai ter todo o acesso às nossas representadas, informações técnicas, informações de novidades e os nossos telefones de contato. Então, eu convido você a acessar o nosso website. É isso aí. E eu agora te convido a ficar conectado, porque a TV Business tem muito mais para você.